Caramba, era urgente falar desse tema, porque a lista de espera era grande e a gente sabe que ao divulgar, potencialmente aparecerão novos doadores. Essa reportagem sobre transplante de órgãos consistiu do nosso dever, a nossa vontade de retratar aquele momento específico que o Brasil e o mundo estavam vivendo, que era o momento da pós-pandemia. Como a pandemia atingiu muito esse órgão específico, o pulmão, muita gente veio para a fila de espera na expectativa de ganhar um transplante. O objetivo do trabalho era prestar esse serviço público, faz parte da nossa missão profissional e contribui por certo. Cada vez que chega um órgão novo, um pulmão, é a esperança de vida para quem está ali desesperadamente esperando viver mais. O grande mérito desse trabalho é da equipe médica. Acho que a relevância maior é essa, levar o conhecimento público de que o país está capacitado, está melhor equipado para prolongar a vida das pessoas que sofrem de uma doença como essa, a falência de um pulmão.